E a gente vai segurar aqui e depois você vai terminar de ler o texto todo. Mas eu quero que você observe algumas coisas, que você preste muita atenção em algumas coisas. A Bíblia vai destacando ali e ela fala de alguns personagens, e o primeiro personagem que ela fala é de um guerreiro, de um comandante, alguém condecorado, alguém de status, alguém valente. Mas mesmo com todas essas qualidades, ele tinha um mas na vida dele que o perseguia. E esse mas é que ele tinha uma condição, uma limitação no corpo físico, que era a lepra. E a lepra não tinha cura. E, além de não ter cura, o problema não era não ser curado, o problema era de, uma vez que você tinha lepra, você era excluído, você era mal visto, você cheirava mal. E isso fazia com que você se tornasse uma pessoa retirada do olhar de todo mundo. Tanto é que os leprosos eram colocados do lado de fora das cidades.